Quer tirar uma roça campeã igual essa que você viu aqui atrás, já tá ligado, né? No link da descrição aí tem um material completo aí que pode te ajudar demais. Boa noite, Matheus. Falando de Carnaval no Ceará, minha melancia pegou uma virose braba, já tá com 35 dias. Que produto uso como curativo? Cabreotop não ajudou. Eita, cara, que trem danado, né? Vamos lá. Se você tá tendo um problema de virose e você usou o Cabreotop, é a coisa mais normal do mundo ele não funcionar. Porque o Cabreotop é um produto que ele não é pra virose. Cabreotop, ele é um produto ali, na verdade, ele é um produto que nem tem registro pra melancia. O correto seria a aplicação ali de um Amistar Top. Embora seja só uma... como que eu vou dizer? A diferença entre o Cabreotop e o Amistar Top ali seja só uma diferença comercial, você pode ter problema com alguma visita de algum órgão ali, sabe? Você pode ter problema. Então dá sempre preferência pro Amistar Top que o Amistar tem registro pra cultura, tá? Então, só esse detalhe. Mas a chave da sua pergunta aí é o seguinte, você tá usando um fungicida pra resolver um problema que quem resolve é um inseticida, né? Na verdade, nem resolve. Porque a gente tem que entender que a virose é uma doença que ela não tem cura, tá? Uma vez que a planta tá infectada com a virose ali, a gente não consegue mais tirar o vírus de dentro da planta pra aquela planta não disseminar a doença. O ideal é sempre você retirar essa espécie que tem a virose, pra aí sim você garantir que eventualmente se chegue algum inseto sugador, por exemplo, tripes, pulgão, mosca branca, chegue na sua lavoura, não dissemine aquela lavoura, não dissemine a doença, tá? Então isso aí é importante. O que você vai usar pra minimizar esses riscos? Você vai usar inseticidas pra você manter a roça livre, principalmente desses sugadores, que é quem vai fazer a transmissão dessa doença. Então você tem, na verdade, pra resolver o problema da virose, que atuar em duas frentes. A primeira, eliminar e erradicar aqueles pés que estão contaminados com a doença. Uma vez que aquele pé que já tá contaminado com a doença ali, ele não vai produzir melancia, que vai produzir um padrão comercial que presta mais. Então não faz tanto sentido você ficar com aquele pé. A única coisa que ele vai fazer ali é aumentar o risco de passar a doença pra outras plantas. Então, na minha sugestão, sempre opte por fazer a remoção desses pés que estão contaminados. Em paralelo, Leandro, você vai intensificar o uso dos inseticidas, pra você garantir que não vai ter a presença nem de pulgão, nem de tríplice, nem de mosca branca. Aí se você conseguir atuando nessas duas frentes, você resolve o problema da virose. Entendido, meu caro? Cabriotópio é um fungicida, então ele vai matar fungos. Então, pra você resolver problema de virose ali, você tem que atuar nessas duas frentes ali. Eliminar os pés e atacar os insetos ali, que são os sugadores. Beleza? Bacana demais aí. Espero que eu tenha contribuído aí, tá, meu caro? Leandro Brito falando de canal bal lá no Ceará. Bacana demais aí, turma. Ô, Leandro, deixa o like pra mim aí, se tiver te ajudado aí, tá, meu caro? Bora lá. O Carlos Alberto Monte mandou aqui, ó. Combati o guaxinim com iluminação. O bicho não gosta de luz. Aí, ó, que bacana, tá, ó. O Carlos mandou a pergunta aí, ó. Eu lembro que o Carlos me falou do guaxinim aí umas duas, três lives pra trás aí, não tô lembrado quando exatamente aí, ó. Bacana demais, ô, Carlos. Tá anotado aqui, tá, cara? Foi bom você ter me falado. Eu não sabia dessa estratégia aí que resolve o problema. Todo dia a gente aprende um pouquinho. A próxima vez que a turma me perguntar a respeito dos guaxinim aí, já temos uma dica pra dar aí. Quem deu essa dica aí, tá, turma? O Carlos falando de barras do Piauí aí, ó. Bacana demais. Muitíssimo obrigado, tá, Carlos? E o Dijan Barbosa mandou uma pergunta aqui agora. Bora lá, ó. Com o lançamento do Joyner, devo mudar a tabela de aplicação de inseticida ou daria pra acrescentar ele? Ô, Dijan, cara, não sei se você tá falando das aplicações do mapa aí, né, cara? Se você já tá usando os materiais do mapa. Cara, o Joyner, ele é um... Poxa, um puta de um produto, tá, cara? Talvez um dos melhores que a gente tem no mercado aí. Molécula nova, né, cara? É um produto ali que funciona bem demais pra trip, sabe? O problema do Joyner é que ele é caro e não tá achando, tá? Não sei em qualquer região que você tá aí. Tá, Dijan? Depois me posiciona aí direitinho. Mas eu estive conversando com a turma da Singenta essa semana, falei com o Alex. O Joyner tá em falta aí, tá? Não tá achando. Eu não sei qual que é a sua região. Talvez tenha estoque em alguma loja aí. É um produtaço, sem dúvida. E você pode incluir, sim, nos programas aí, tá? Eu tô até devendo, cara, na verdade, dar uma atualizada nos programas do mapa ali, os programas fitossanitários, porque tem realmente algumas moléculas mais novas ali, que, inclusive, eu já tô usando muitas delas, como o próprio Elestal, que eu soltei vídeo no canal essa semana falando do Elestal Neo, que também é um inseticida aí sistêmico para, mais específico, pra sugadores ali, né? Pulgão, tripse, mosca branca. Você tem o Joyner também, que é uma molécula nova aí, muito bom pra controle de tripse também. Então, você tem diversos produtos. Você tem, na classe dos fungicidas ali, o próprio Miraves, né? Que o Miraves já tem um tempinho que ele tá aí, mas é um produtaço também. Então, a gente tem muita molécula nova aí, muito produto aí que a gente pode utilizar. Se você achar na região aí, cara, é sempre bom estar usando esses produtos novos aí também, tá? Bora lá, deixa eu ver aqui, o Ivanildo mandou a seguinte pergunta aqui, ó. 200 gramas por cova do 30, 0, 30 por vez, pode queimar ou até matar a planta? Cara, olha só, Ivanildo, pela formulação desse adubo aí, ele é um adubo que ele é enriquecido ali, cara, em nitrogênio e potássio, né? Mais em nitrogênio. Quer dizer que ele tem 30% de nitrogênio e 20% de potássio. Uma aplicação de uma cacetada só ali de 200 gramas ali de 30, 0, 20 aí, cara, ele pode se queimar, tá? Depende muito das condições climáticas ali, condição de umidade, para saber se isso aí pode acontecer, mas de fato é uma aplicação meio bem altinha aí, tá? O que normalmente a gente recomenda para as aplicações de cobertura? Eu não gosto, tá? Do 30, 0, 20. Eu prefiro a formulação do 20, 0, 20, para a gente manter o equilíbrio ali da relação, da proporção de nitrogênio e de potássio. Então, dá preferência sempre ali para o 20, 0, 20, para você manter a relação de potássio. Se você manter essa relação de desequilíbrio mais para nitrogênio, a sua melancia vegeta demais e dá pouco fruto. Então, eu prefiro até essa relação um pouquinho mais desequilibrada para potássio do que para nitrogênio, que aí você favorece a produtividade da sua lavoura. Então, tenta avaliar aí para fazer uma substituição. Então, em vez de trabalhar do 30, 0, 20, aí tentar trabalhar com 20, 0, 20, tá bom? E essa dosagem de 200 gramas aí, para uma aplicação de adubação convencional, ela é uma dosagem alta. E eu trabalharia ali com duas aplicações de 100 gramas cada, tá bom? Já está de bom tamanho. Bacana demais aí. Valeu. O Antônio Brito mandou aqui, ó. Este homem me representa. Bacana demais, Antônio. Satisfação ter a parceria sua aí, meu caro. Valeu demais. Mateus, preciso do seu serviço na cultura do milho, abóbora e melancia. Ô, Antônio, tem meu WhatsApp aí, cara. Pode me acionar aí que a gente troca uma ideia. Eu tenho andado arrochado para danar aí, cara. O canal acaba que vai dando visibilidade para a gente aí. A gente vai tendo cada vez mais dificuldade aí de conseguir atender a turma toda. Mas eu faço sempre questão de tirar o tempo do dia aqui na correria das lavouras para estar trocando uma ideia com a turma aí. Gosto demais. Então, me aciona no Zap aí que a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Show de bola. Deixa eu molhar o bico aqui mais uma vez aqui. Tem mais uma pergunta aqui do Leandro Brito. Desenhando Mantos mandou aqui, ó. Boa noite, Matheus. Estou seguindo o seu mapa e a melancia está vindo muito bem. Porém, semana que vem preciso fazer a primeira aplicação de Revos. Porém, não encontro. Tem algum outro que substitui? Voltou aí de novo. Deu uma caidinha aí, mas voltamos aí, ó. Respondendo a pergunta aí do meu parceiro desenrolando mantos aí, ele está falando aí das dificuldades que ele está tendo aí para encontrar o Revos e se ele tem um substituto. Desenrolando Mantos, depois manda seu nome aí para mim saber quem que é direitinho aqui. Mas é o seguinte. Olha só. A gente não vai ter um produto ali que vai substituir exatamente o Revos. Mas a primeira coisa é a gente entender que o Revos é um fungicida translaminar ali que ele é específico para o controle de milde. Então, se você está tendo um problema ali e não está encontrando o Revos ali, na verdade, você está tendo a dificuldade de encontrar o Revos, uma opção de produto que você tem ali para quebrar o galho, não substitui exatamente, mas que pode quebrar um galho ali, é você fazer a utilização do Amistar Top. O Amistar Top pega milde também naquela fase inicial. Se você tiver um milde mais avançado, o Amistar não vai segurar, assim como o Revos também não segura. Então, você tem dois produtos ali que eu posso dizer que está no nível intermediário ali, que ele combate desde que não seja um ataque muito agressivo. Então, um produto que você pode substituir é fazer a aplicação do Amistar Top. Não é o mesmo produto. Um é um fungicida sistêmico e o outro é um fungicida translaminar. Mas o Amistar Top, além dele pegar o milde, ele também vai pegar bem as manchas foliares, que é a antraquinose, uma cercosporiose, essas manchas foliares. Os fungos que a gente chama ali de manchas foliares, tá? Então, como opção aí, você pode tentar trabalhar aí com o Amistar Top para quebrar um galho aí, tá bom? Show de bola aí, tá? Bacana demais. Desenhando mantos aí. E que bom, cara, que você está seguindo o programa do mapa aí e a sua lavoura está vindo bacana. Legal demais. Fico satisfeito aí. Aqui no canal, a gente fala de agricultura profissional. Numa linguagem simples e descomplicada. É bem a nossa cara aí. Literalmente, de produtor para produtor. Mas chega mais, não confunde tatu com cobra não, tá, meu amigo? Porque é o seguinte, embora a forma da gente falar seja simples e descomplicada, o conteúdo aqui é profissional e é técnico de verdade. O Júlio César mandou aqui, ó. Júlio César Rezende. Boa noite, Matheus. E todos os internautas, com quantos dias após o nascimento da abóbora posso iniciar o uso do calciboro? Quantas aplicações devo fazer? Ô, Júlio, bacana, tá? Sua pergunta, cara, ela não é... Posso dizer que ela não é nem recorrente, não, cara. Ela é super comum aqui no canal. Toda live a gente fala de calciboro. Mas não tem problema nenhum em repetir isso aqui mil vezes, tá? Ô, Júlio, isso é o seguinte, tá? Sempre com relação às aplicações de calciboro, eu gosto sempre de falar. As aplicações foliares, tanto do calciboro, como do boro, elas são sempre complementares à adubação convencional. Dito isso, cara, é muito importante você entender que calciboro a gente coloca na calage, antes mesmo do plantio, e até mesmo o boro. O boro, por ser um micronutriente, até funciona muito bem as aplicações dele foliar. Contudo, se você já fez análise de solo ali e viu que você tem um solo ali que ele tem baixos índices de boro, uma opção que você tem é fazer as aplicações de ácido bórico na fértil irrigação, se você tiver ela à disposição, que aí funciona bem demais, tá? E aí você vai entrar fazendo as aplicações foliares do calciboro, dali faltando uma semana pra florada. Aí você faz umas 4 a 5 aplicações complementares via foliar, que você vai ter um excelente pegamento de frutos, entendeu? Bacana demais a pergunta, você pode fazer umas 5 aplicações aí numa boa foliar ali, já vai ser o suficiente, desde que você entenda que a adubação foliar, ela é sempre um complemento à adubação convencional. Bacana? Espero que tenha te ajudado aí, tá, meu caro? Júlio César aí, deixa o like pra mim que eu fico agradecido demais. Júlio, valeu por participar da nossa live aí. Vou fazer um plantio de melancia após a colheita do milho. Pode dar algum problema na melancia pelo uso da antrazina no milho? Qual o tempo mínimo para não ter problema? Clóvis, muita atenção, tá, cara? Muita atenção mesmo, a antrazina deixa um residual no solo ali, que dependendo das condições, do nível dessa aplicação ali, né, dosagem dessa aplicação, pode sim ter problema, tá? É muito comum acontecer esse tipo de problema. Qual que é a estratégia que eu vou te dar aí? Clóvis, testa, cara. Faz o plantio ali de uns 50p de melancia nessa área e deixa ela desenvolver pelo menos uns 15 dias, tá? Não faz o seu plantio ir nessa área toda sua aí sem testar. Faz pelo menos uns 50p de melancia ali, porque a antrazina deixa residual no solo ali. Tem um parceiro nosso aí, o Luiz, Luiz Carlos, que ele chama, planta aqui na região de... Como é que é o nome, cara? Uberlândia, tá? Aqui no Triângulo Mineiro aqui, tá? Ele perdeu uma lavoura de 3 hectares de manchester todinha plantando numa área de milho ali após a aplicação de antrazina, tá? E a aplicação da antrazina dele tinha mais de 30 dias, tá? De aplicada ali e literalmente acabou com a lavoura de manchester dele, tá? Ela vai bem ali, ela até germina, mas a hora que ela tá inteirando ali uns... Uma semana pra 10 dias, ela começa a estrasiar e não vai mais pra frente, tá? Isso aí é comum acontecer em áreas que a gente fez a aplicação da antrazina. Então, ô Clóvis, bastante atenção aí. Não deixa de testar. A planta pelo menos uns 50, 100 pés ali, uns 10, 15 dias e deixa pra você ver o desenvolvimento. Se foi bem, não teve nenhum problema nos 50 pés, você arranca os pés e aí você limpa a área e planta de novo, entendeu? Planta a melancia com força total, tá? É uma estratégia boa que você tem aí pra avaliar se você não vai ter um problema aí com a antrazina, tá? Legal demais aí. Muitíssimo obrigado pela pergunta aí, tá, Clóvis? Isso aí é legal, tá? Isso aí é um tipo de pergunta aí que... É legal a gente ter a live por conta disso aí. Às vezes, por causa de uma informação dessa que eu acabei de passar pro Clóvis aí, tá livrando ele aí de um prejuízo aí, meu caro, de nada a nada ali, uns 10 mil reais aí, dependendo do tamanho do plantio dele aí. Estamos falando ali de... Se ele vai fazer um plantio ali de uns 5 hectares ali, ele perde literalmente a semente dele toda, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, até porque essas sementes são bem caras ali e a gente não pode falhar. Espero que tenha te ajudado aí, viu, Clóvis? Legal demais. O Jonas Santos mandou aqui, ó. Posso misturar cloreto de potássio, mape, ureia na ferro de irrigação? Ô Jonas, pode sim, tá? Você não vai ter nenhuma incompatibilidade desses três produtos ali. Cloreto de potássio, mape... Ele está cantando, tá sempre, né? Cloreto de potássio, pó branco, que é aquele pra ferro de irrigação. Você pode misturar ele tanto com a ureia quanto com o mape aí, tá bom? Você não vai ter incompatibilidade. O que você não pode misturar aí, cara, é o seguinte. Mape com nitrato de cálcio. Não dá problema na hora, tá? Bastante atenção com esses dois produtos aí. Mape e nitrato de cálcio. Esses da pergunta aí, você pode colocar eles todos juntos ali e mandar tudo numa aplicação só, tá bom? Bacana demais, Jonas? Muitíssimo obrigado pela pergunta aí. O irmão Neldo mandou a seguinte pergunta aqui, ó. Boa noite, Matheus. Que Deus te abençoe grandemente na sua vida. Em nome de Jesus, um feliz Natal pra você e pra sua família. Ô, irmão Neldo. Você tá doido, cara? Não tem nem como agradecer uma mensagem dessa aí. Da hora que chega uma mensagem dessa aqui pra gente, que mostra o trabalho da gente, né, cara? Como que... Pra mim não tem presente maior do que uma mensagem dessa aí, tá, meu caro? Deus abençoe sua família também aí. E não se engane, tá? Pra mim não é sacrifício, não. Um prazer enorme estar aqui, poder contribuir contigo, poder contribuir com o Clóvis aí, igual a mensagem que a gente acabou de trocar uma ideia dessa aqui. Pra mim é uma satisfação, cara. Não é nem um trabalho, cara. É uma satisfação de verdade aí poder livrar os companheiros aí, né, cara? Eu que tô na lida aí, no dia a dia, mexendo com a agricultura de todo dia, né? Eu sei como é que é as dificuldades aí. Então é um prazer aí poder contribuir e levar um pouquinho de conhecimento pra turma. Valeu demais, irmão Neldo. Fica agradecido aí, fica com Deus aí e um feliz Natal, meu caro. Fica agradecido demais. Quer tirar uma roça campeã igual essa que você viu aqui atrás? Já tá ligado, né? No link da descrição aí tem um material completo aí que pode te ajudar demais. Se esse vídeo te ajudou de algum modo aí, considera se inscrever e ativar o sininho de notificação pra receber muito mais dica igual essa aí. Porque o canal aqui, se você não percebeu até agora, tem conteúdo de verdade. Um abraço, até semana que vem. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí